a pergunta é a seguinte cara para que serve essa máquina para tudo e outra coisa que você fez aqui cara se cobrou mas claro fazer de graça só sou louco né como é que isso aqui dá pra lembrar você vinha se limpa neve isso aqui essa aqui leva a máquina o pessoal empurra com o caminhão e tudo mais pega a neve quando é muito empurra joga pra cima na compra acima cara ele vira ele vira para lá para jogar para cima da máquina chega vai até lá ela vai fazer um monte vai jogando fora do caminho especial para isso essa máquina é 4444 eu comprei o pneu novo período mais grande que era o pneu era mais pequenininha qualquer um grande e funcionou igual não bate nos pedaços mas não faz muita força o motor não caiu maior motorzinho acho que é mais quatro cilindros cara só isso disso 56 cavalos de força é cara é um animal mas é turbo animal tem tudo também essa máquina que ela quando eu comprei ela tava novinha e cara se eu não vi nada isso aqui espera eu me lembro eu meti eu meti nos na neve no salto e isso aí ele começou a comer quando quando você compra ela que ela foi 2009 comprei ela 13 mil e 800 dólares eu pensei que tava caro eu encontrei caro e essa máquina tinha 300 eles marcam por hora não marcam por mil eles marcam por hora ela tinha 300 ela tinha parece que 350 horas e nada é nada o cara usava assim na grama não usava menina acho que o pneu quando eu comprei o pneu ele tinha até aquelas aqueles negocinhos que saia aqueles pedacinhos assim o pneu tava zero e eu troquei agora porque já coloquei muito mais tem duas mil horas nela cara claro esse passo que eu creio aqui caso que o inferno eu tiro leve com ela daqui a pouco eu vou tirar porque já começou a primavera que já veio com o para-brisa não não você colocou é tão tudo aberto é o maxiglas o para-brisa que é plástico duro um quarto de polegada quarto é bem duro esse negócio não trincou eu coloquei o ano passado um oitavo e ele trincou esse é um plástico de um oitavo mas que é grosso ele não trincou nada porque eu coloquei o ano passado outro e ele trincou o plástico e bate assim nós e parte na rua se bate no ano nessa dessas no bueiro que ele manda o bueiro assim que ela dá aquela parada só ela é bem ela começa a cair então eu coloquei cita assunto quer dizer que isso daqui é barinho frame então mexe tudo eu parafusei cabine não tem amortecedor então que chegueira mesmo mas só eu passei frio também ela é escrito aberto mas estava tentado a bola aberto porque é pra entrar não é porque ela tava esperando me enxergueira que ele pode você não você não usa que aquecedor aí dentro não 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 precisa com o sol esquenta ela de noite durante de noite não faz fio que você não tá por causa ela tem um hidráulico embaixo de um outro hidráulico que eu toque tudo aquele calor só de baixo do chão exato sobre o calor do aquecimento ok só isso aqui cara só que eu já era pra acabar eu tenho mais que mais este dia que você vai e você troca ele dois pés tem como trocar claro se tira esse aqui ó se tira esse próximo aqui se tira ele pra fora eu não troquei por causa que não vai acabar a raiz e tudo mais mais grande você vai cavar para tirar a terra para jogar fora faz muita força né cara essa máquina 2009 cara paguei 3.800 eu fiz o mínimo 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 ao 13 tá que já se pagou como o cara cinco vezes o mais do primeiro o primeiro a palheta ele pega a palheta leva lá atrás e tudo mais que você já começou aí um dois caras por dia um dos caras por dia imagina que ela tem um carro na frente mesmo a tocar aí e esse fluido hidráulico cara como eu tirei a tampa dele que eu tive que arrumar eu tive que tocar esse aqui ó uma fruta porque acho que eu tive esse aqui acho que é novo ele arrebentou que vez em quando duas vezes já arrebentou a mangueira esse que arrebentou na neve é muita força a neve arrebentou isso aqui era muita neve e então a máquina foi de lado assim pá ela entortou aqui pá caiu fora mas o que tem que mandar arrumar isso aqui vai ser a porta isso aqui para estabilizar essa porta é bem gigueira cara mas é a porta ela fecha lá em cima ela sela no inverno isso que tá selado no inverno você limpa neve pra caramba né cara né só na neve essa máquina já se pagou já mas ela limpa e você usa o ano inteiro né quando perde neve ela limpa tem que esperar demais pode ter dois pés pode ter esse aqui de neve ela é um animal cara é quatro cara mas esse pneu aí cara esse é quatro cilindro diesel é turbo mas ela mas o pneu era mais pequenininho eu tenho peguei um porque eu queria um como mais goma mais grosso mas não mais borracha e por causa da terra também que você tá na terra chove muito em abril maio e você tá entrando atrás da casa do cliente para não para não estragar para não atolar a crise não se muita terra muito muito louco ela fala isso aqui o nível do 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 diesel quantos tanque que tem que sair a esse hidráulico e uma vez aqui essa tampa de nós não acho que é hidráulico aí vai 30 33 a galões 36 galões do que de diesel eu acho que é quase três acho que não vim tá eu tive uma tampa eu tirei eu vou eu vou tirando um negócio no copo igual que hoje a tampa aqui esse que é o radiador para a tampa eu tinha uma grelha aqui para não bater no radiador para não furar então isso aqui tem que tudo esquecer se tem que engraxar cada vez que ó se concreto que eu joguei outro dia ele espalhou por aqui mas eu lavo eles que tudo sai você engraxar aqui você engraxar aqui sem achar ali ele ele cara tem como acho que são 40 lugar sem graxar eu engraxo uma vez por mês olha lá acaba com o teu negócio a ar você coloca o negócio no ar ali e só só puxa o gatilho e vai você não tem que tá bombando o tempo que dura um pneu desse aqui ao outro pneu durou cinco anos mas imagina se perderam mais seis anos louco cara então é um bom investimento mas esse quando que saiu o pneu desse e cada um 350 nós cada pneus anos aqui mas é maior também agora se você tivesse comprado o do tamanho regular quanto que saía 220 vale a pena mas pneu mais grande também força motor né mas é mas a máquina vai igual ela não sei se você diz não se enxerga tudo agora para você beber tudo que cheira assim eu não cuidei isso aqui não tava assim eu pegou sal ela apodreceu o problema que o sal estraga o sal estraga o sal corrói eu não pintei eu deixei essa máquina aqui cara mas vai se paga então né o primeiro ano se pagou maravilha cara então esse é um bom negócio desse negócio de panela você joga para o lado da 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 rua e ela vai e ela fica o caminhão vem e faz um monte aqui ele vai jogando uma esquina nessa máquina vem joga por cima joga para lá bater para deixar a roupa a rua joga para cima ela pega um montão de neve assim essa aqui nós vai pegar neve ela junto um pedaço assim de neve assim um cacete e ela joga para lá para mim volta vem de volta horas e horas e horas ela vai jogando e a máquina não para mas isso aqui você limpa nas ruas ou você limpa na nossa escola shopping quando para levar para lá para os ônibus para levar as crianças para escola e a isso aí não gasta nada disso não se você enche esse tanque aqui se trabalha o mês um mês um mês ser um gasto tanto não gasto 30 galões falou é 34 galões e você não vai às vezes você pode passar até mais de um mês mas eu não uso direto os cinco horas por dia três horas por dia vale a pena que eu trouxe isso aí o cara é isso isso é ideia de negócios é uma coisa que pode fazer no estado de um cara que trabalhava comigo ele falou assim cara trabalha um patrão cara eu não tinha máquina tinha só esse caminho aqui nós pegava arrebentava ela que escavava o chão e jogava tudo com o pau para cima cara se arrebentava aqui na barra com a paga animal cara e que isso aqui você junta neve e joga em cima porque essa máquina junta aqui numa jogada em questão de meio minuto minuto não jogava uma hora para cima na palha que nem louca 23 cara que tem um animal na que pode caramba arrebentava aí cara eu tava com o carro que tinha uma maquininha dessa mais pequena que isso aqui do mesmo estilo tudo mais cara brasileiro 44 brasileiro então agora tá aí cara hoje em dia esse cara mas o dono da companhia brasileira também brasileiro mas eu quero colocar comprar uma maquininha comprar uma maquininha assim cara lá para levar as paletas de paiva e pena que eu tenho aqui para mostrar leva o material eu mostrei um cava escava aquele lado ali e tirou o concreto sabe esse concreto ali cada dois quadros aqui cada três quadros a máquina levanta sem problema três quadros em tudo e você pegar um cara para alguma marreta para arrebentar a máquina vai te levanta joga em cima do caminhão tirar tudo esse pedaço de novo aqui em questão de meia hora foi tirar tudo isso aqui é tranquilo então é usar que gastava meio dia para o cara arrebentar jogar para cima de mão acabou então é o é usar lá que não ferro trabalhador os caras os caras desgastam mesmo e os caras ganham trabalha mais ganha igual e ganha igual ano para quem ficar tão feliz os caras farinha eles repente que o negócio não tem problema mas não é que caramba aqui gastar o trabalhador esse foco que está aqui ó esse garfo esse garfo daqui foi que eu usei para levantar tudo para levantar isso aqui ó e explicado então aquele que aquele foco aquele garfo da lá ele pega levanta aqui depois transse mesmo esse carro eu chegava aqui na rua meti o garfo embaixo para levantar esses dois pedaços três pedaços dois de uma vez reflete que estava em feio ele levantava dois inteirinho jogava atrás daquele caminhão eu enchi o caminhão acho que foi uma viagem e meia jogava lá atrás e isso é questão de meia hora da quinta na cara ele vai é de 34 caras aqui a máquina fez sozinha enquanto os caras estão fazendo o pátio rapidinho na casa da mesma pessoa na casa então os caras estavam lá atrás e você aqui estava aqui levantando uma boa hora pra cá começaram a colocar madeira o cara terminaram atrás que não foi isso aqui essa idéia para usar marmisei dois ou três cara meio de meio de trabalho com a máquina e você cobrou isso aqui do a camarada aqui é então o camarada para fazer isso aqui a cidade não é responsável você que ela não é a cidade vai falar assim ó vem que a tua calçada está estragada se arrumar é eles falam pra vocês têm que arrumar quem tem arrumar é o dono da casa e isso acontece na cidade se você não arrumar ele dá multa e isso aconteceu comigo lá em cima daquela casa escada lá que tinha cara a cidade me fez colocar escada nova cara porque estava tudo partido não sei o que eu falei mas cara os vizinhos todo mundo usa as escadas assim não você é responsável de casa é tua e tal a mesma idéia isso aqui ó só que a cidade não pagou isso aqui quem pagou foi o vizinho ele tinha que pagar isso daqui para fazer o trabalho até lá e daí o que estraga o que estraga a calçada e entrega os estéticos a escala e tudo mais o sal é o frio é o sal nego tá cansado acaba joga muito sal mas se concreto aqui cara para esquecer que ele concreto bom mesmo cara não sei porquê mas da aparência de seu concreto que você pode jogar salto não tem que esperar um olho para curar um ano para curar se você jogar agora em dezembro cá tem que cuidar para jogar pouco sal se tiver que jogar pouco sal tem que arraspar neve joga do sal o melhor jogar ele pode jogar areia ele pode jogar aqui em cima para não ficar resbaloso mas que o concreto que leva um ano leva um ano para curar e se você jogar começar a tacar muito sal ele começa ele começa a arrebentar os pedaços que nem pipoca nem pipoca e como é que você não acontece cara aqui você começar a jogar tacar muito sal como estava antes estava tudo arrebentado por causa do sal ele estoura tudo e se você joga cálcio o cálcio mais não é tão não é tão ferrado mas ele também faz estrago para também é que ele faz a metade ele faz a metade que faz o sal então eu sei que o pior dos casos joga cálcio e você usou o concreto suficiente para fazer o do vizinho sobrou um pedacinho do teu pedaço ali fez o pedaço lá atrás e o resto se jogou atrás na terra num e joguei na casa do vizinho também caso assim imagina isso aí essa idéia foi ea máquina essa máquina levou o cimento lá atrás da casa duas batalhas duas viagens jogou lá atrás o cara jogou em dentro e um pouquinho foi levado lá atrás tudo com a máquina e vez ele vai no carrinho de mão não teve que longe na cultura aqui na sua casa acho que leva com oito nove oito dez carrinhos de mão de uma vez e desde os carros de 10 anos atrás 8 e 10 viagens a máquina fez uma viagem de uma boa é é uma máquina pesada não parece que não vai estagar grama né é parece que �� está com que se comportou esse aí nós aqui no churrasco continuar e van que vão na rua jesco Não, os filhos não estão aqui. Ok.